O que que eu não faço pra você, né? Basicamente, enquanto eu tava gravando a tela do processo de cadastro lá, o meu documento, pela centésima vez que eu já fiz cadastro lá, eu vou fazer isso por motivos educativos, vou me re-inscrever, né? Vou ver qual é que é, pelo menos os primeiros passos pra você entender essa questão da verificação, que é bem intuitivo, tá? A primeira coisa que eu sugiro é que você escreva, né, de fato, a questão do cadastro, cadastro modelo, porque se você não escrever especificamente isso, de certa forma, você pode se confundir, muitas das vezes já ocorreu de pessoas vir até mim, relatar que se inscreveu na vertente como usuário. E caso você queira ganhar dinheiro, então você tem que se registrar de conta de modelo. Tá? Beleza. Então aí vai carregar, bonitinho. Criar a conta de modelo. Então vamos voltar aqui. Eu preciso retomar, porque um dia eu cliquei aqui, e aí, o que ocorreu-se? Eu tava sem os documentos e não se agora eu estou. Então, vamos fazer isso. Deixa eu copiar esse link. Vou abrir numa aba anônima, só pra ficar bem tranquilo esse processo, sem nenhum tipo de histórico anterior. Então vai aparecer isso, né, tal. tem que entrar-se como modelo, tá? Aí você clica, e aí nessa parte, você já pode... Aqui, utilizador. É o seu nome no qual você queira ser identificado, tá? Vou colocar aqui um botinho. Vou colocar assim, tá? E aí o e-mail. Não, vou colocar esse e-mail. E aí a conta. E-mail já usado, obviamente. Deixa eu ver se um outro e-mail aqui eu... Entendi. E aí é que tá uma grande questão, tá? Também. E-mail que você já usou... Não pode usá-la. Eu lembrei de aqui também, nesse processo. Vamos ver se esse também... Todos os e-mails possíveis eu já referi. Vamos tentar ver, ó. Coloca o e-mail do boy. Também já usou esse e-mail do boy. Caraca. É, gente. É um desafio no processo do e-mail. E aí, eu botei... Criar e-mail temporário. Ó, esse é um site onde você cria e-mails temporários. Então, vou usar ele apenas como essa... Esse nosso estudo de hoje. Mas eu oriento que você faça a utilização do seu e-mail, de fato. É porque eu já usei todos possíveis aqui da família. Criar conta. Ok. Tá carregando. Lá. Ó, bem-vindo. Confirme o seu e-mail. Aí, vamos lá abrir, então, a nossa caixa de entrada do e-mail. Aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu. Verifique o seu e-mail. Eles vão te mandar um e-mail. Tal. Verifique... Ah, sua palavra-chave. Lançar, então. Verifique. Tá. E-mail foi ligado contando o próprio e-mail que eles lhe enviarem. Tá bom. E-mail confirmado. Show. Estamos chegando na parte de completos detalhes. Vou deixar uma foto aqui. Ai, vou colocar uma foto aqui aleatória. Vamos colocar essa foto porque é o que tem. A segunda é que a imagem não viola. Não, não viola. Aí, você guardar foto. Interesses todos. Aí, você coloca aqui sua data de nascimento. Muito bem. Eu tô fazendo pelo meu dispositivo móvel, tá? Talvez que... Ó, definir. Idioma. Português. Português, português. Ok. Tipo de corpo. Curvas. Aí, você vai decidindo o que é o seu. Especificidades. Vou colocar só isso. Depois a gente coloca mais. País de emissão do documento. Brasil. Aí, aqui, cartão de identidade. Mulher. Próximo. Tudo que é opcional. Coloque como opcional. Este é um processo para verificar a sua identidade. Tá. Então, esse é o momento crucial que a gente chegou. Ok. Aí, você tem que autorizar que a plataforma acesse a sua câmera. Permitir. Ele sabe se não pode pedir pilhaçais. Sabe de todos os balones e sobrevulsões de outros aplicativos. Ai, meu filho, eu não vou conseguir salvar a tela. Lá, 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 lá. E aí, eu tenho alguns prints, né, no qual eu tirei. E é muito intuitivo, tá? Basicamente, você vai fazer a tiragem da foto na hora do cadastro mesmo, frente e verso, e aguardar, né? Então, você tem uns dedinhos, tá bom? Simples, tranquilo, calmo o coração. Foi bem divertido fazer esse processo educativo pra você. Mi editora do futuro pra complementar, né? Daquele jeito que a gente gosta. E uma das coisas que eu parei e pensei, poxa, vai ser bem legal a gente trazer a tona isso também. Caso você seja iniciante, se você já está dentro do ramo aí de camming, né? Geralmente, né, as plataformas aí, de grande porte, existem sempre um blog que dão esse arsenal de maior munições de conhecimentos e respaldo em diversas áreas pras modelos. E strip não é diferente, tá? Eu me recordei que tem esse blog e é muito bacana você usar ele como uma grande complementação, né, dos seus estudos, dos testes, das aplicações, das suas performances lá dentro, né, dos seus shows. É sempre um grande diferencial, né, você cada vez mais se profissionalizando naquilo que você se propõe a fazer, não é mesmo? Então, vamos juntas aqui? Aqui, eu vou dar aquela stalkeada junto com você. Então, esse é o site, stripchat.com.br blog, tá bom? É super facinho de mexer, tem um campo aqui escrito blog, tem parte de modelos blog, de imprensas, recursos de sexualidade, consultas de mídia. E logo aqui na área inicial, já existem várias coisinhas muito bacanérrimas, né, pra você se aprofundar, né, barra estudar. Olha que legal, o que fazer, o que não fazer, pra se manter protegido, ó, navegando com privacidade, experiências. E também, vira e mexe, a própria plataforma libera esquemas, assim, de, como eu posso dizer, algum tipo de promoção, colaboração. E é legal até você ter esse respaldo, né, pra você conhecer mais, né, onde você está trabalhando, não é mesmo? Mas sempre muito mais, não vai ser entendido, né? Fica aí, então, a lição de casa, pra você dar aquela estudada, né, dar aquela aprofundada naquilo que lhe interessa. Porque tem muitas coisas bacanas. E aqui, você clicando no modelos blog, tem a parte de academia strip, né, onde tem esse passo a passo de diversas artistas lá dentro, que foram compondo, né, experiências, pra poder, né, dar esse norte pra quem é iniciante, pra quem não é. É sempre muito valioso esses conteúdos direto da fonte, lembrando que é o blog oficial, né, não é achismo. É oficial todas as orientações que é passada, então é outra coisa, né, vai sem... Que apiola? Oi! Mm-hmm! Jaja! Vamos lá.